Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mas não chegando, vou trazer mais vídeos de localizações diárias Eu já deixo aquele likezão aí se você tá curtindo os vídeos Todos os dias eu trago as suas localizações Começando aí com os traficantes, né mano? Lembrando que os traficantes são três traficantes todos os dias que aparecem Além também da Ganvan, do Baú do Naufrágio E das localizações dos OVNIs Nessa semana que ainda tá tendo aí A... ainda tá acontecendo, né? O Halloween aqui no GTA Online, beleza? Primeiro traficante, calma cara O primeiro traficante, galera, tá aqui atrás Aqui nesse ponto aqui, ó Perto desse foguete aqui Aqui atrás aqui desse restaurante que você vai estar encontrando É esse carinha aqui, ó, tá? Tô abrindo aqui o mapa e mostrando que a localização precisa dele, ó Bem aqui atrás, tá? Nesse local aqui no Monte Chile Indo aqui pra Paleta, né? Vindo aqui por trás Chegando aqui, ó próximo aqui A loja número 7 Você vai estar encontrando aí o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? Tem mais enrolação, já vamos direto aí pro segundo E você, claro, né mano? Já deixa aquele likezão aí pra fortalecer, tá? Temos juntos Vamos lá pro segundo traficante Beleza, galerinha chegando aqui já próximo ao segundo traficante Ele vai estar aqui atrás Aqui ó, deixa a parte aqui do cemitério dos aviões ali, né? Pra você vir aqui, ó Você vai ter que entrar aqui nesse ponto, tá? Ele que vinha de moto Ele vai estar aqui atrás O cemitério do avião está aí Vai estar aqui atrás Nessa areazinha da casa Bem aqui, ó, tá? Aqui você vai estar encontrando Essa mulher aqui Que é a traficante de hoje, beleza? É só você chegar aqui E vender seus produtos pra ela, beleza? Dá uma localização no mapa Também aqui Ponto de referência Vamos pegar essa lojinha aqui A loja número 6 Pra você descer pra cá Chegou na loja número 6 Você vem aqui, ó Antes de você chegar nessa curva aqui Você já aparece a localização aí do traficante Beleza? E bora agora pro terceiro traficante Pra data de hoje Bora rapidinho Que já tá anoitecendo Já anoitecer vai começar a chover E tal, né? Aí você sabe Bora lá pro terceiro Galerinha, como eu disse, né? Já tá começando a chover aqui, tá? Então, já tá começando a escurecer A chover O clima já vai ficando naquele estilo do Halloween, né? Já começam a aparecer os descovoadores Mas vamos ter um aqui no terceiro traficante Que vai estar aqui atrás Dessa Los Santos Custon Aqui indo pro aeroporto, tá? Se você chegando aqui nessa Los Santos aqui, ó Custon aqui Você vem aqui atrás E vai estar aqui atrás, ó, tá? É esse carinha aqui, ó Realmente é um coreano que tem aqui Ah, então aquele aqui Esse aqui é o terceiro traficante Pra você estar vendendo aí seus produtos, beleza? A localização dele tá bem aqui Próximo a essa Los Santos Custo Número 1, beleza? Bem atrás da Los Santos Custo Número 1 E a Ganvan, galera Já tá bem aqui pertinho, tá? Pra mim apareceu ela bem pertinho Só que hoje, galera Ela tá meia louca, tá? Então pode ser que pra você apareça aqui Pode ser que não apareça, tá? Porque ela tá meia doidona Então eu vou mostrar duas localizações aí Elas podem estar aparecendo, tá? Uma é ali A outra tá bem aqui Eu passei, ó, lá Já apareceu no meu mapa Tá a localização da Ganvan Tá bem aqui, ó É o mesmo local que estava ontem Se eu não me engano Ontem ela tá aparecendo aqui E hoje ela repetiu aqui pra mim Se você chegar aqui E ela não estiver aqui Deixa eu tentar ir lá Deixa eu ver se é ali do outro lado Não sei se eu vou dar conta de atravessar aqui Então eu fui atravessar aqui Perdi a moto Vamos ver se vai dar Aí deu Erro Aqui atrás, ó Ela vai tá aqui Tá? Se você chegou aqui E ela não estiver aqui Aí você vai na segunda localização Enquanto pra mim tá aparecendo aqui Se você chegar aqui E ela não estiver aqui Você vai ter que trocar de sessão, tá? Troca a sessão E você vai nessa outra localização Que eu vou mostrar agora pra vocês Pode ser, galera Que quando você estiver vindo aqui No segundo traficante, tá? Que eu mostrei agorinha Pode ser que já apareça a Ganvan Porque ela tá aqui No cemitério de aviões, tá? Então se você chegou aqui E ela não estiver aqui Você vai lá naquela localização Que eu mostrei anteriormente E se você chegou lá E ela não estiver Você vem aqui Beleza? Ela vai tá numa dessas duas localizações Pra data de hoje É só você entrar aqui No aeroporto aqui, ó Esse lugar que a gente tem Um monte de aviões quebrado aqui E aqui você vai tá Opa! Vendo aqui E aqui você vai tá encontrando ela também Beleza? Então pode ser que ela esteja lá Ou aqui E as armas que estão disponíveis Essa semana Até quinta-feira E a chave inglesa Destruidora de lares O pinatomizador Arauto infernal Carabino de serviço Fuzil pesado Taco de beijo Cassetete E SMG tática, mano As armas elas trocam Todas as quinta-feiras, tá? Toda quinta-feira Troca as armas da Ganvan Então essa semana Até quinta Tem essas armas aí disponíveis, beleza? E bora pro baldo Do naufrágio rapidinho Pra gente Antes que a começa a aparecer Os ovnis aqui, beleza? Bora lá E o baldo do naufrágio Galera vai tá aqui Próximo aqui Tá vendo que essa Lugar aqui Que eu tô indo aí Chegando aqui, ó Aqui perto Desse lugar Que ponto de referência Você vai pegar aqui, ó A usina elétrica De Palm Taylor E ele vai tá bem aqui Assim, ó Próximo a esse Esse evento aqui Ou é esse negócio aqui Bem por aqui Assim ele vai tá, tá? Então você chegando aqui Na usina elétrica De Palm Taylor Só você descer por aqui, ó Não precisa entrar ali Você passa por aqui Por trás Aí ele vai tá aqui embaixo Aqui, ó Pode até já descer aqui, ó Nesse Nesse valezinho Que tem aqui, ó Como eu tô de moto Tá bem fácil, né? Pra galera que curtir Essa moto aqui, mano Essa moto aqui É a Pegasus Vortex, tá? Então tem um Escrita aqui Ele Tentou qualquer essa moto, né? Ela é muito da hora, mano Ainda mais que ela fica acesa Ali o motor dela É bem da hora, né? Então aqui, ó Chegando aqui Tá aqui O baú do naufrágio, tá? Deixa eu tentar iluminar ele aqui Aí, ó Tá aqui ele Tá fácil de localizar Beleza? É só você chegar Vem aqui Recoletar ele Que você ganha aí 25 mil Beleza? Mais 2700 de RP E mais uma graninha aí, né, mano? E se for o sétimo Que você pegou Você desbloqueia o traje da fronteira Beleza? Galera, agora Quanto aos discos Disco voador Os ovnis, tá? Eu não vou estar mostrando Pera aí Deixa eu ir lá No meio da rua ali Deixa eu sair daqui Aqui no meio E ó, galera Eu já peguei o boné Tá? Que eu consegui tirar as fotos De todos os ovnis Tá? Se você conseguir tirar foto Dezessete ovnis Ele vai pegar esse boné aqui Que ele troca Tanto faz ele pra frente Como pra trás Peguei a camisa também Tá? E também Peguei a cuequinha Só que a cuequinha não dá de ver, né? Mano, que tá por baixo Da roupa ali Mas também você vai pegar também A cuequinha aí Se você... O abduzido, tá? Abduzido Pra você ser abduzido É só você entrar Embaixo aí De qualquer ovni Tá? Que você vai estar sendo puxado Pra dentro dele aí E aí você vai sair Em algum lugar do mapa Tá? Talvez A chance É 25% de chance De você ser puxado Pra dentro da nave E já aparecer dentro De uma base, né? O pessoal fala uma base Mas eu digo que é uma nave Mano aqui dali, tá? Ainda não apareceu nenhum ovni aqui Mas eu vou estar deixando Galera aqui Na tela aí pra vocês As localizações Pra hoje, tá? Que hoje repetiu As mesmas de ontem Dos ovnis São essas localizações aí Aí é só você chegar Tirar foto deles Dos que você ainda não tirou Enviar para o ômega E quando você completar O envio dos 16 ovni Se não me engano Você vai estar desbloqueando Esse boné aqui Que ele funciona Tanto pra frente Como pra trás Então dois bonés É um amarelo E um branco Beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Deixa aquele likezão Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui Valeu Tchau 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 Tchau